Olá pessoas, sejam muitíssimo bem-vindos ao Sugar Rush. Eu sou a Fernanda Schmoltz e hoje é dia de Sugar Mail, o quadro onde eu respondo as perguntas que vocês mandaram pra mim. E hoje eu resolvi fazer uma temática diferente, a gente vai fazer uma coisa mais fechadinha, focada em Toy Story, porque tá quase lá, gente. Faltam pouco mais de um mês e eu tô muito empolgada. Então eu vou responder as perguntas de vocês hoje sobre Toy Story 4, né? Dúvidas de vocês, o que vocês estão achando, vamos discutir teorias e... Ai meu Deus. Hora do chá, meu Deus! Desculpa a demora, senhores. Mais chá, dona Marocas? Que bom que veio. E você, Quasimodo, aceita um chá? Não? E você, John? É, talvez pra você seja melhor mais tarde, né? Bom, vou botar um pouquinho pra mim, de qualquer forma. Gente, fala sério, Toy Story é a infância, né? E desde que eu ganhei esse Funko da dona Marocas, eu não consigo parar de brincar como se eu tivesse sete anos ainda e tivesse assistindo a minha fita do Toy Story na minha casa. Então, muitas memórias legais. E eu tô passando aqui hoje pra falar pra vocês que você pode ter um super Funko de Toy Story também e várias outras coisas legais se você assinar a Funko. Eles estão com uma super caixa de Toy Story que vem com um Funko original, que pode ser a dona Marocas, se você for sortudo que nem eu. Vem sempre também uma camiseta exclusiva e vários outros produtos super legais. Já tiveram chaveiros, canecas, luminária, muita coisa legal. Pode confiar que é só produto interessante. E o mais legal é que é por um precinho super camarada. Por R$133,00 mais R$22,00 de frete fixo pra qualquer lugar do Brasil, você recebe na sua casa essa caixa com esses super itens. E se você tá vindo pelo Sugar Rush, meu bem, se você é um Geraldo, é claro que você tem benefício. Se você assinar a caixa pelo link que tá aqui embaixo na descrição, vem um item a mais pra você. Sério, quer coisa melhor que isso? Você tá no mês da estreia do Toy Story, empolgadão pra ver o filme e você recebeu uma caixa cheia de coisas legais de Toy Story pra você comemorar? Não perde a sua chance de assinar agora, porque são poucas unidades. Então, se eu fosse você, eu ia rapidinho, porque depois não vai adiantar chorar. Nem a dona Marocas vai poder resolver pra você, hein? Então assina logo, o link tá aqui embaixo na descrição. Bom, então vamos lá pras perguntas. A primeira pergunta é do Robert Murat. Ele me perguntou o seguinte Fê, tem uma cena que saiu de um gatinho rasgando uma pelúcia. Será que o filme vai mostrar como é o nascimento, vida e o fim, morte do brinquedo, de uma forma mais detalhada? E a resposta é que tudo indica que sim, né? Todo esse filme parece que tá fazendo uma construção aí de quebrar expectativas e aprofundar na franquia. A própria forma como eles estão vendendo o filme, a história do filme, é dizer que o Woody passou a vida inteira achando que a única coisa que um brinquedo poderia fazer é servir a sua criança, deixar a sua criança feliz, né? Mas esse filme chegou aí pra quebrar algumas coisas. O reencontro dele com a Betty vai ser justamente sobre isso, né? Ela tá melhor do que ela tava antes, ao que tudo indica. E eles vão ter aí uma crise de visão de mundo. E também dá pra gente ver que eles estão tentando realmente focar nisso através do Garfinho, né? Que é esse personagem novo que é um garfolher, que é construído pela Bonnie na hora de recorte, colagem, massinha, sei lá, na aula. E ele ganha vida! E tem um trailer já que mostra isso, o momento que o Garfinho tá ganhando vida. E é aquela coisa de você não necessariamente precisar ser criado como um brinquedo pra você ter vida. Se uma criança quer brincar com você, né? Se ela tem um sentimento por aquele objeto e usa ele pra brincadeiras, ele ganha vida. E eu achei muito legal ver esse pequeno flashzinho num dos trailers também, né? De uma pelúcia aberta. É até engraçado que nessa cena o Patinho e o Coelhinho estão também, que são os personagens novos. Eles são pelúcias e eles olham e ficam, meu Deus, a gente é assim por dentro. E o que é pra ser uma coisa engraçada pra gente... Pra eles, eles estão vendo tipo tripas ali. Então eu acho engraçado, tem um humor meio dark nisso aí. E parece que todo filme é sobre isso também, né? Principalmente sobre o Woody, que sempre teve essa noção muito clara do que era ser um brinquedo pra ele, sendo contestada. Então eles vão com certeza aproveitar isso também e explorar esse tema tão interessante que todo mundo já teorizou tanto. Tantas pessoas discutem na internet, né? Sobre a origem dos brinquedos, por que eles têm vida. E não necessariamente por que eles têm vida, mas qual o propósito deles. Vai ser um filme de Toy Story existencialista que vai realmente tocar nesse assunto. Então, isso é o que mais tá me fascinando no Toy Story 4 e me deixando quase sem nenhuma... É... Tipo, eu não consigo pensar que esse filme possa ser ruim. Só por tocar nesse tema já é um negócio que faz com que ele seja necessário, sabe? Então, sim, eu acho que é isso aí. A próxima pergunta é maravilhosa, inclusive. Eu adorei, eu quero falar sobre isso, mas eu vou ter que me segurar um pouco. A Luciana Maria me perguntou qual é a minha teoria sobre o motivo da Gabi Gabi ser uma vilã. A Gabi Gabi, pra quem tá assistindo esse vídeo, talvez não tenha ido muito a fundo no Toy Story 4 ainda, ela é aquela bonequinha nova de Maria Chiquinha, vestido amarelo, que controla aqueles bonecos de ventriloquismo no antiquário que o Woody e o Garfinho chegam quando eles se separam da família da Bonnie, né? E dos outros brinquedos. O que que acontece? Eu não posso entrar em muitos detalhes sobre ela aqui agora, porque esse vídeo não é pra ter spoiler. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou falar o máximo que der sem spoiler sobre ela, mas se você quiser saber realmente o que ela vai fazer, eu vou comentar com vocês nos stories. Então, me segue no Instagram, o link tá aqui embaixo, e eu vou comentar lá com vocês e deixar salvo na minha pastinha de destaques do Toy Story 4. Então, se você quiser saber, fica aí, mas pra quem não quiser também não vou dar spoiler. Mas, basicamente, ela vai ter uma semelhança com outros vilões desse mesmo estilo que já tiveram no 2 e no 3, né? Que, no caso, são o Mineiro e o Lotso. Ela também tem um sentimento de perda, ela também sente que foi negligenciada pelas crianças, e ela tem uma raiva por causa disso. Mas, ao contrário dos outros dois, porque Toy Story não tem muitos vilões, né? São mais antagonistas. Ela tem um quê de vilã mesmo? Ela não tem aquela coisa que o Lotso e o Mineiro têm de querer Ah, eu não quero que outros brinquedos passem por isso. Ela é meio... Ela é meio egoísta mesmo. Então, eu acho que isso vai ser um toque diferente pro que a gente já tá acostumado aí nos arquétipos dos vilões da franquia. E eu tô doida pra comentar isso com mais detalhes pra vocês. Então, me segue lá no Instagram, que a gente vai falar sobre isso. A terceira pergunta foi do Imperador Sol, que, inclusive, tá sempre aqui no canal. Obrigada sempre pelo carinho que você dá pra gente em live, em vídeos. Obrigada mesmo, super beijo pra você. Vamos lá para a sua pergunta. Eu acho que o Woody vai se aposentar e viver com a Betty, enquanto o Buzz vira o novo líder dos brinquedos. Agora, a minha pergunta é... Você acha que podem existir spin-offs de Toy Story no Disney Plus? Se sim, diga ideias. Olha, eu acho meio difícil dar ideias assim do nada, porque a gente não sabe muito como o filme vai terminar. Mas já tem duas coisas muito legais de spin-offs do Toy Story 4 que estão confirmadas pro Disney Plus. Então, eu pensei que seria uma boa oportunidade da gente falar rapidinho sobre isso. Porque também não é um assunto muito longo pra fazer um vídeo só sobre. A primeira é que eles vão fazer uma série de curta-metragens do Garfinho, já que ele é tão importante aí nessa temática do Toy Story 4, que vai chamar a Fork Asks a Question, que é tipo, o Fork faz uma pergunta. E eles disseram que vai ser uma série de dez curtinhas, onde em cada um deles o Garfinho questiona uma coisa sobre a existência, né? Que ele fica... Ele vai meio que, durante o filme, parece que tentar entender qual é a de ser um brinquedo, qual é a de estar vivo junto com o Woody, né? Então, falaram que ele vai se questionar desde coisas enormes, tipo, o que é o amor, o que é o tempo, mas ele também vai se questionar coisas bobas e fofas, tipo, o que é queijo? Então, parece que é bem fofinho. E o outro spin-off, que falaram, vai ser um outro curta, mas aí é um curta só. Então, eu acho que no caso desse do Garfinho, como são dez historinhas, devem ser historinhas curtas de três, quatro minutos. E esse outro tem cara de que vai ser um pouquinho maior, tipo aqueles especiais de Natal, de Halloween, que geralmente tem de Toy Story de vez em quando. Só que ele vai ser exatamente o que muita gente me pergunta, né? Sobre a Betty. Ele vai mostrar a jornada da Betty, desde que ela foi embora da casa do Andy, até o momento em que o Woody encontra ela lá no antiquário. Então, a gente vai ver o que aconteceu com ela durante esses anos, como ela evoluiu pra ser essa personagem que, além da personalidade mais forte dela, ela também vai pra batalha e não tem medo de quebrar, e se joga e vira uma verdadeira aventureira. Então, vai ser muito legal a gente ver como isso aconteceu. A próxima pergunta é do Jorge Antônio, e ele me perguntou, quanto tempo se passou entre Toy Story 2 e Toy Story 4? Já que a Betty foi doada entre Toy Story 2 e o Toy Story 3, e agora só no quarto filme, depois de muito tempo que o Woody acaba encontrando com ela. E essa resposta eu já tenho a resposta oficial. Por quê? O que acontece? Eu vou deixar aqui no card um vídeo que eu fiz na semana passada, se você tá vendo esse vídeo aqui quando saiu, é claro, mas eu fiz ele recentemente, sobre o que acontece no início do filme. Eu tenho uma descrição detalhada que eu contei pra vocês dos primeiros 17 minutos de Toy Story 4, e eu só vou falar isso aqui porque eu não acho que seja um spoiler muito grande. Mas eles dizem quanto foi a passagem de tempo dessa época aí, porque já falaram que vai ter flashbacks no filme, então se passam 9 anos desde o momento em que a Betty foi embora até o Toy Story 4. Então a Jessie já tá, se vocês olharem naquela cena do quarto da Molly, onde eles tentam resgatar o CR, já tem vídeo aqui no canal sobre isso também. Essa é a cena inicial onde tem esse flashback, e eles realmente dizem que passou 9 anos. Então entre o 2 e o 4 são oficialmente 9 anos. É muita coisa, né, gente? Mas acho que vai ser muito legal. E eu espero de coração mesmo que o flashback não fique só por aí, já que o Woody e a Betty vão se encontrar e eles vão ter essas opiniões tão diferentes, eu acho que seria muito legal se a gente visse mais do passado deles também. Talvez mais da Betty mesmo, pra desenvolver a personagem melhor, a gente vê um pouquinho mais como era no passado. Eu espero que tenha mais, porque eu amei ver os personagens, especialmente a Betty, né, com a roupinha antiga, nesse visual novo. Então espero que eles mantenham isso durante o filme também. A próxima pergunta é do João Guilherme Ribeiro, e ele perguntou um negócio muito maneiro também. Ele disse o seguinte, você acha que os outros personagens que nós amamos, como o Slink, o Rex, o Senhor Cabeça de Batata, Jesse, etc., vão ficar sem destaque nesse filme? E assim, infelizmente, eu acho que um pouco. Porque o que esse filme mostra é que vão ter vários núcleos diferentes, fazendo coisas diferentes, né? E dá pra gente ver pelos trailers, nas cenas de ação que já saíram, que a maior parte da história vai se passar com o Woody e o Garfinho, né, e a Betty lá no antiquário, e depois que o Buzz vai acabar se juntando a eles com os personagens novos. Então tem as pelúcias do Patinho e do Coelhinho, o Duke Cabum, que é aquele personagem pequenininho novo do Keanu Reeves, que é o motoqueiro de ação. Eu acho que os brinquedos antigos vão ter que ficar segurando a onda lá da família no trailer, né, enquanto a Bonnie fica desesperada procurando o Garfinho e o Woody. e talvez a gente veja mais flashes deles e talvez eles apareçam, na minha opinião, assim, o que eu tô supondo, na hora da ação grande mesmo, quando for rolar o ápice do filme, eles devem aparecer pra resolver o que quer que seja o problema grande que esteja rolando junto ali também, dos personagens principais. Mas eu acho que, realmente, o desenvolvimento, que o foco do filme é o Woody e a Betty, né, esse reencontro deles. E o Buzz também, o Buzz tem essa nova função aí que ele tá começando a internalizar, de ele não sabe ser o líder quando o Woody não tá e ele vai ter que aprender um pouco isso também, pelo que os trailers já mostraram, né, então acho que vão focar mais nesses personagens, o que é uma pena, mas eu espero de coração mesmo que a gente veja pelo menos o suficiente pra matar as saudades e que as cenas deles sejam memoráveis, porque eles são realmente personagens muito legais. O Felipe Vilar perguntou um negócio que eu acho que eu já falei até bastante, mas eu acho importante falar aqui também de novo, que é... ele perguntou se eu acho que o final, onde todo mundo envolvido no filme diz que chora, né, se vai ser realmente a despedida de um personagem pros brinquedos ou se vai ser a morte de um deles. E eu realmente não acho que a Pixar vai matar um dos brinquedos principais. Eu não consigo ver muito isso acontecendo com que eles já deixaram claro sobre o que o filme se trata, eu acho que não é muito sobre isso, apesar da gente já ter falado que vai incluir saber mais sobre como um brinquedo nasce, né, sobre como um brinquedo morre também, mas eu acho que esse não seja talvez o foco e eu não acho que eles matariam um personagem importante. Eu acho que como o tema é todo sobre você não precisa ser só o que você sempre achou que você precisa ser, eu realmente acho que o Woody vai ficar com a Pet. E se você quiser saber, nesse vídeo que eu já deixei no card, onde eu comento sobre os primeiros 17 minutos do filme, eu acho que vale a pena assistir. Ele tem alguns spoilers leves, mas não é nada muito grande, mas dá pra entender mais sobre qual é a ideia da Pixar com esse filme, né, qual é o grande tema que eles vão abordar. E a Pixar é um estúdio corajoso, sabe? Eles fazem a gente chorar de emoção, mas a gente também sempre tem aquele elemento agridoce, né? E eu acho que pra eles conseguirem fazer uma coisa tão impactante quanto o final do Toy Story 3, por exemplo, que foi esse fechamento do ciclo do Andy, né, doando os brinquedos pra Bonnie, eu acho que aqui cabe super, sim, eles fazerem a despedida do Woody. Seria uma redenção pra ele, já que ele passou os três filmes, sendo o neurótico, o que sempre comanda os brinquedos, o que nunca tem tempo pra ele mesmo, né? Então, acho que seria bonito, seria legal pro Buzz, que ele ia crescer bastante, seria legal pra Jessie, porque já deram a indicar que ela pode vir a ser bastante importante se eles quiserem continuar a franquia. Parece que ela tá virando um dos brinquedos favoritos da Bonnie, né? Não sei se tem muito spoiler, mas espero que não, porque todo mundo gosta dela, então é legal a gente falar isso também. E seria um final legal pro Woody, porque, tipo, tá, todo mundo acha o Buzz geralmente mais legal, mas, pô, o Woody merece tanto, cara. O Woody é um personagem tão maneiro, e ele é o personagem que sempre faz tudo pelos outros e nunca pensa nele, então eu acho que seria uma forma deles fazerem o final ser tão forte quanto o Toy Story 3, e ao mesmo tempo, ainda assim, ser um negócio que, apesar de triste, você também fica feliz pelo personagem, sabe? Então, eu acho que é isso, e eu espero que seja isso, porque seria um final muito corajoso da parte deles. A próxima pergunta é do Samu Faria. Ele me perguntou se eu acho que Toy Story vai ter mais um filme, tipo 5, ou vai acabar no 4. e é aí que eu acho que é importante dizer uma coisa. A Pixar deixou mais ou menos claro que a ideia deles depois do Toy Story 4 e do Incríveis 2 era de focar em filmes novos, e a gente já viu aí o calendário novo de lançamento da Disney Company, inclui slots aí pra filmes da Pixar, e falaram que já tem três filmes novos, pelo menos, deles sendo desenvolvidos que não são ligados com nenhuma franquia que eles já tenham. Eu imagino que não é impossível que um dia façam um Toy Story 5, depende muito de como terminar o 4, mas, pelo que parece que estão construindo aí nesse início do Toy Story 4, como eu falei nesse outro vídeo, poderiam sim fazer um negócio interessante, e a minha teoria, se realmente rolar, por exemplo, isso que eu acho que vai acontecer do Woody ir embora e ficar com a Betty e o Buzz assumir os brinquedos e a Jessie também ter um protagonismo maior, eu acho que daria pra fazer um Toy Story 5 muito legal com a Jessie e o Buzz protagonista, sabe? E fazer uma história legal diferente também, aí quem sabe um dia, né? Ou até fazer uma série no Disney+, quem sabe? Eu acho que não vão acabar, acho que eles devem talvez focar nisso mais no Disney+, em si, já tem uma série do Monstros S.A. anunciada, por exemplo, e eu acho que o Toy Story pode vir sim a virar uma série, mas como é um negócio muito grande a franquia principal deles, eu realmente acho que possa vir a rolar um Toy Story 5 em algum momento sim. Ninguém imaginava que ia vir o 4 e eles acharam uma história boa, né? Se eles acharem uma boa também pra contar num próximo filme, quem sabe? Então, a minha teoria é de que se rolar um Toy Story 5, provavelmente a Jessie e o Buzz possam ser os protagonistas, eu acho que seria muito maneiro. A Jessie é uma personagem que tem um potencial enorme, todo mundo gosta muito dela há muito tempo, a Disney também tá focando em botar personagens protagonistas femininas fortes nas coisas mais frequentemente, então eu acho que poderia vir a ser uma coisa interessante. Então, eu acho que pode rolar sim. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, se você tem alguma outra questão sobre Toy Story 4, deixa aqui embaixo nos comentários pra eu poder trocar uma ideia com vocês, se vocês tiverem dúvidas, se vocês tiverem teorias, sugestões, vamos conversar mais porque eu tô muito ansiosa e 21 de junho tá demorando muito pra chegar pra mim. Então, deixa o like nesse vídeo porque vai ter mais vídeos de Toy Story, então se inscreve aqui embaixo no canal, eu tô fazendo a cobertura completa do filme. Obrigada pelo carinho, pessoal, um super beijo pra vocês, a gente se vê nos próximos vídeos e não se esqueçam, somos todos Geraldo. Tchau! 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 Tchau!